Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando de alguns itens limiteds aqui do Roblox E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal Aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações Deixe o seu like e torne-se um membro aqui do canal Então, bora lá! Bom gente, então nós temos esses óculos aqui de gelo boba, tá? Esses óculos, ele veio com 250 unidades de estoque Já saíram 175, pessoal Vocês precisam estar nesse mapa aqui, tá? Porque vai ser resgatando códigos, tá pessoal? E vocês precisam estar nesse grupo E pra vocês estarem pegando os códigos, pessoal Vocês vão estar aqui, ó, vindo no Discord deles É só vocês clicarem aqui, tá? Entrarem lá e fazerem a verificação Pra tá abrindo as outras abas pra você No Discord deles, tá? Vai ser em Announcements ou Giveaways, tá pessoal? Então vocês entrando no Discord deles A qualquer momento do dia aí, a qualquer horário Eles vão estar soltando códigos, tá pessoal? Eles já estão soltando Então eles vão estar soltando mais códigos durante o dia aí, tá? Desse item aqui, tá pessoal? E é resgatando nesse mapa aqui, beleza? Ainda nós temos, pessoal Essa blusa azul com asa aqui Bem bonita, né? Com 300 unidades de estoque, pessoal Já saíram aqui 36, ok? E no mesmo mapa ainda Nós temos essa blusa amarela aqui, tá? Que eu já falei aqui no canal, pessoal Com 200 unidades de estoque Já saíram 102 Mas ainda dá tempo de vocês pegarem, tá pessoal? E é nesse mapa aqui, tá? O RooTube Já estou aqui no mapa, tá pessoal? E o mapa, ele é um pouco pesado Então deixe que ele carregue tudo, tá pessoal? Tudinho, tá? Pra não ficar aí pesando muito pra vocês, tá? E basicamente pra vocês estarem pegando, pessoal As duas blusas Vocês vão vir aqui, ó Passar por aqui Vocês precisam vir na lojinha aqui, tá pessoal? E já vão coletando essas moedas aqui, tá pessoal? Pelo caminho Porque vocês vão precisar delas pra comprar Ó Tem essa daqui, né? A amarela que eu falei pra vocês Vocês precisam de 13 mil moedas, tá pessoal? E tem aqui também Essa azul que eu acabei de falar pra vocês Com 11 mil moedas, tá pessoal? Então vocês pegam essas moedas Aqui pelo mapa, tá? Tem moedas espalhadas por todo o mapa Aqui, ó Vocês podem ir só andando aqui, ok? Pegando as moedinhas Ou vocês podem também, pessoal, fazer os minijogos, tá? Que vocês também conseguem tá ganhando moedas com os minijogos, tá? Eu não sei se aqui ganha, pessoal Nesse aqui Mas provavelmente ganha Mas eu sei que aqui em cima, aqui, ó Vamos vir aqui Aqui em cima, pessoal Tem, ó Um minijogo, tá? Então tem um minijogo aqui Que vocês podem tá fazendo, tá? Pra vocês estarem ganhando moedas Só entrar por aqui, tá pessoal? E sair andando pelo mapa aí Pegando, tá pessoal? Acho que aqui é outro minijogo Se não tô enganada, tá? Então Basicamente fazendo minijogos, tá? Pra ganhar as moedinhas E pegando aqui Essas moedinhas amarelas, tá pessoal? Pelo mapa Vocês fizeram isso, pessoal Vocês vão voltar lá pra cidade, tá? Acho que aqui é outra coisa Que tem que pegar também Não sei o que que é Aqui, ó Vão pegando as moedinhas, né? Você pegou as moedas Que vocês precisam, né? Que são um bom tanto aí de moedas São 11 mil moedas, né? Aqui, vocês vêm aqui Clica aqui, pessoal Troca as moedinhas pela blusa Vai estar descendo o prompt Pra vocês estarem comprando Totalmente gratuita, tá pessoal? Eu acho que essas dali As outras três Devem estar fora de estoque, tá pessoal? As que estão disponíveis ainda Eu creio que são só aquelas duas Então, basicamente é isso Que vocês vão estar fazendo, tá pessoal? Também temos, pessoal Esse cleaver aqui do purgatório Eu não sei o que que é Mas ele vai nas costas, tá pessoal? Com 4 mil unidades de estoque Já saíram 412 unidades, pessoal E é nesse mapa aqui Simulador de herói de baú, ok? Já estou aqui no mapa, pessoal E basicamente aqui no mapa Você vai ficar abrindo baús É isso Eu tenho 945 baús aqui, ok? E eu vou abrir E conforme eu for abrindo, ó Eu vou conseguindo aqui As moedas do GC, tá pessoal? E aqui, ó Eu posso também Pra eu ter mais sorte, né? E trocando aqui, ó Que nem o meu escudo aqui É level 4 E veio um level 5 Então eu olho o poder dele aqui A saúde dele O ataque E a defesa É menos Então eu vou vender esse daqui Porque eu não quero Aí eu vou abrir outro, né? Não veio moeda Mas daí eu vou fazendo A mesma coisa aqui, né pessoal? Comparando aqui, né? Pra ver o que tem mais Então eu vou equipar esse daqui E vou vender esse outro aqui, ok? E assim por diante, né pessoal? Assim a gente vai fazendo Vai abrindo Conforme a gente for abrindo Vai ganhando as moedas aí, ok pessoal? Pra gente estar conseguindo as moedas, tá pessoal? Aqui no GC grátis Vocês vão ver que tem vários itens aqui, pessoal Vários itens mesmo disponíveis, tá? E cada um aqui Vocês vão ver que vale um tanto de moedas do GC Aquela que eu falei pra vocês Vocês precisam aqui, ó O cleaver Vocês precisam de 500 moedas do GC Vocês podem ver que aqui também Já tem outras aqui vindo, ó pessoal E aqui tem outras facas também Outros acessórios aqui Que vai nas costas, né pessoal? Aqui estão os estoques Que tem ainda restante De cada um aqui, ó Então basicamente aqui É vocês conseguindo aqui As moedas, tá? Ó, moedas do GC do Diário Uma Eu peguei uma, né? Então já tô com 32 moedas Então basicamente é isso, pessoal Vocês entrando, né? Aqui no mapa E abrindo baús Tem a masmorra lá Vamos se dizer assim, né? Que é ali o Essa parte aqui, né? Que você pode tá indo ali, pessoal E tá lutando também, tá? Pra você conseguir mais baús Mais alguma coisa aí e tal, tá? Então você pode tá entrando ali Pra você tá lutando, tá? Ou basicamente você pode Sofim aqui E ficar abrindo os baús aqui, tá? Pessoal Vai abrindo aqui Até virem as moedas pra vocês E vocês vão equipando também, né? Aqui A armadura de vocês Ok, pessoal? Também temos, pessoal Essa máscara aqui do Cervo, tá? Essa máscara aqui Ela vai vir com 300 de estoque, tá? Pessoal 300 cópias de estoque E é nesse mapa aqui, tá? For GC Drink Milk For Free GC, tá? E pra você tá pegando, pessoal Essa máscara aqui Basicamente você precisa Ter 80 mil leites Aqui dentro do mapa, tá? Então eu acho que é um clicker, né? Mesmo Você vai clicando ali na tela E vai coletando os leites, tá? Eu acho que é isso, tá? Então 300 unidades de estoque, tá? Aqui nesse mapa Também temos, pessoal Essa máscara de gás vermelha Com mil unidades de estoque Já saíram 73, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui Jogue pro GC Bom, gente Já estou aqui no mapa, tá? E basicamente Pra vocês estarem pegando a máscara Vocês vão clicar aqui em obter o GC E a máscara tá aqui, tá, pessoal? Então a máscara Ela precisa de 299 mil pontos, tá? Aqui também nós temos a máscara alaranjada Com 330 mil pontos Você pega ela, tá? Esse daqui tá fora de estoque O cabelo também Temos também esses chifres aqui, pessoal Com 450k de pontos Você tá pegando ele também Ainda temos o cabelo Que eu falei ontem no vídeo, tá? Com 450k Você consegue tá pegando o cabelo também Temos essa máscara E essa espada aqui Com 500 mil pontos Vocês conseguem tá comprando Qualquer uma das duas, tá? A máscara tem 175 de estoque E a espada tem 232, tá, pessoal? Os pontos, pessoal Praticamente vocês veem aqui Nos três pontinhos, tá? Em classificação E eu atualmente estou com 259 mil e 100 pontos, ok? E pra vocês estarem pegando os pontos Pessoal, basicamente Vocês têm que Estar fazendo algumas tarefas Aqui dentro do jogo Ou ficando parado, tá? Aqui esse serve que eu tô Ele tá bugado, tá, pessoal? Então quando isso acontecer Vocês troquem de serve Até vocês acharem o serve Que o contador aqui Esteja contando, tá? Aqui vai ter o contador A cada 30 minutos Você pode obter 10 mil pontos, tá, pessoal? Também a cada tempo Vai mudar, tá? Vai trocar Então daí vai ser 5 mil pontos Depois 3 mil pontos Enfim, tá, pessoal? Aqui em cima Vai ter algumas tarefas Que vocês podem estar fazendo também Que vão ser, às vezes Andar, né? Por 100 passos Vocês vão ter que andar E vai estar contando, né? Se vocês fizerem assim, ó Conta bem mais rápido, tá, pessoal? Por 700 pontos Aí vocês vão ter que ficar pulando aí 300 vezes por 700 pontos também, tá, pessoal? Às vezes vocês vão ter que ficar parado aqui no servidor Por 3 minutos Enfim É basicamente isso que você tem que fazer, tá? Aqui no livro de missões Também tem algumas missões Que vocês podem estar fazendo Que é jogar por 20 minutos Saltar, né? Mil vezes Que é pular por mil vezes, tá? Andar 2 mil passos Que é só você fazer isso aqui, né? No meu não vai contar aqui Porque eu já fiz E jogar por 90 minutos, tá, pessoal? Basicamente é isso Que você precisa estar fazendo, tá? Aqui na roleta Vocês também conseguem alguns pontos, tá? Vocês conseguem tanto 100 pontos Até 2 mil pontos Ou Aqui um item limited, né? Se vocês tiverem muita sorte, tá, pessoal? Vocês conseguem também Por códigos lá no Twitter Que eles soltam, tá, pessoal? Quase que todos os dias, tá? Assim que tiver Códigos disponíveis Eu deixo Aqui na comunidade, ok? E também se você for premium Pessoal Você também consegue Estar reivindicando aqui Algumas coisas, tá? Então, ó Pra você reivindicar Alguma coisa aqui Você precisa jogar por Pelo menos 30 minutos E entrar todos os dias no jogo Senão vai resetar aqui A sua contagem, tá? Então o dia primeiro Que eu entrei aqui Eu ganhei 10 mil pontos, tá? Eu posso estar ganhando aqui 20 rotações Ou no final aqui, pessoal De 14 dias, né? Eu posso estar ganhando Um item gratuito O GC, tá? Assim que completar aqui Eu posso reivindicar Mas eu preciso entrar Todos os dias, pessoal E jogar por pelo menos 30 minutos, tá? Então basicamente, pessoal É isso que vocês vão Estar fazendo aqui no mapa Pra tá pegando Esse cabelinho E eu quero mandar um salve Aqui pro inscrito do canal O Todd Um salve, Todd Também temos, pessoal Esse cabelo de Agatsuma Aqui, tá? Esse cabelo, pessoal Ele tem 100 unidades de cópia, tá, pessoal? Ainda não saiu Porque eu já entrei no serve, tá, pessoal? E ainda não saiu, tá? É, aqui deve ser o criador E mais alguém que pegou aí Colegas dele, né? Provavelmente, tá? E é nesse mapa aqui Anime Race, tá, pessoal? Então, o que você precisa Tá fazendo pra pegar esse cabelo? Basicamente, creio eu Que vai ser as mesmas missões Dos cabelos anteriores Que teve no mapa, tá? Que é você jogar por 12 horas No mapa, tá, pessoal? Ter um certo tanto de vitórias Tipo 50 mil vitórias, tá? E você convidar um amigo, ok? Feito isso, você consegue Estar reivindicando esse cabelo Totalmente gratuito Nesse mapa aqui Também temos, pessoal Esse cabelo aqui do Locke, tá? Ainda eu não sei A quantidade de estoque, tá, pessoal? Pra você pegar esse cabelo Ele precisa bater uma meta, tá? De 18.500 inscritos Lá no canal dele, tá, pessoal? Aí ele vai estar soltando Os códigos desse cabelo, tá? E vai ser nesse mapa aqui, tá? Do GC Limited Codes Pra vocês estarem resgatando o cabelo Assim que ele soltar os códigos E vocês precisam, pessoal Estar no grupo dele Porque senão Vocês não conseguem Estar pegando o cabelo Se vocês pegarem o código, tá? E pra vocês irem pra live dele Tá aqui, tá? O canal dele, né? O link, né? Então é só você clicar aqui Que vai estar te levando direto Pro canal dele, tá? Então tá lá Vai estar a live dele lá, tá? E a qualquer momento Ele pode soltar tanto no chat Quanto lá na... Durante a live, tá, pessoal? Então fiquem atentos, tá? Ainda não tá acontecendo, tá? Que ele precisa de uma meta De 18.500 inscritos no canal Pra ele estar soltando Esse cabelo aqui, ok, pessoal? Também temos, pessoal Esse gorro dourado aqui Bem bonito, né? Da Lamborghini Com 20 mil unidades de estoque, pessoal Já saíram 320 E é nesse mapa aqui, tá? Laboratório Lamborghini, tá, pessoal? Então se vocês não conseguirem Achar o mapa Mas eu creio que vão achar Que é bem facinho, tá? É só vocês estarem favoritando aqui E vai estar lá nos seus favoritos, tá, pessoal? E pra vocês estarem pegando Esse gorro aqui Basicamente vocês precisam estar fazendo Algumas missões Que vão estar no canto direito aqui, tá? Vocês precisam estar fazendo Algumas missões Pegando alguns troféus E vocês vão estar conseguindo Pegar esse gorro aqui Totalmente gratuito Nesse mapa aqui Também temos, pessoal Essa raposinha aqui Bem fofa Que ela vai vir com 1.500 unidades de estoque, pessoal Às 5 horas da tarde, tá? Então às 5 horas da tarde Com 1.500 unidades de estoque, pessoal Aqui nesse mapa Fazendo missões Ainda não tem a missão Porque não foi liberado, tá? Mas assim que liberar Vocês entrando lá no mapa Vocês vão em UGC E clicam lá em cima da raposinha Pra vocês estarem vendo Quais que são as missões, tá? Mas geralmente É vocês ficarem um certo tanto De tempo aí no serve, tá? Algumas horas Você está rachando ovos Ganhando wins Enfim Algo do tipo, tá? Então é só você estar clicando em UGC E estar vendo Qual que são as missões Pra pegar essa raposinha Lembrando que lá no mapa Ainda tem outros itens gratuitos, tá, pessoal? Então lembrando Às 5 horas da tarde 1.500 unidades de estoque Aqui nesse mapa Também temos, pessoal Esses óculos aqui Lá no mapa do Walmart Que vai vir com 25.000 unidades de estoque Às 6 horas da tarde, tá, pessoal? Ainda lá no mapa Tem essa fedora aqui, tá? Ela veio com 25.000 unidades de estoque Por enquanto saindo 9.804, pessoal E tá muito fácil De vocês pegar Essa fedora, tá? A fedora Vocês precisam Ficar em 5º lugar Em 3 rodadas Dos minijogos, tá? Então você vai jogar Em um minijogo, ok? Você precisa ficar No máximo Em 5º lugar Depois você vai jogar Por mais 2 vezes, tá? E assim que você jogar Completar as 3 vezes Você vai tá conseguindo Pegar essa fedora Totalmente gratuita, tá? Ainda não se sabe Aqui a missão dos óculos Mas assim que liberar lá Pessoal Vocês entrando Vocês vão enfriar o GC O simbolozinho do Walmart, tá? Vocês vão clicar lá E vão enfriar o GC E vão estar vendo Qual que é a missão Que precisa estar fazendo, tá, pessoal? Mas eu acho que Se eu não tô enganada É vocês ter que ficar Vocês ter que colocar 3 itens diferentes aí No seu carrinho, tá? E vocês ter que planar Por 25 mil pontos, tá? Então vocês planando Com 25 mil pontos Se eu não tô enganada É isso, tá, pessoal? Lembrando que ainda tem, pessoal Esse peluche aqui Que a gente precisa Alcançar uma meta Ele vai vir com 35 mil unidades de estoque, tá? E a meta é 65 mil likes Aqui no mapa do Walmart Lembrando que Contas menos 13 não entra, tá? Então a gente conseguindo Bater a meta de 60 mil likes Nós conseguimos pegar Esse item totalmente gratuito É só entrar e pegar, tá, pessoal? Assim que bater a meta Temos também Esse cabelo azul, pessoal Com 2 mil unidades de estoque Já falei sobre ele No vídeo de ontem, tá? Que eu postei Só saíram 7 unidades de estoque, tá, pessoal? E é nesse mapa aqui Do FGC Kart Rate, tá, pessoal? Tá, assim É fácil de pegar, tá? Você praticamente Tem que subir em cima do carrinho, tá, pessoal? E conseguir uma win Chegando até o final aqui do trilho, tá? Que é bem grande É bem longo mesmo o trilho Dá pra você ir andando Vai demorar um pouquinho Mas dá pra você ir de carrinho também, tá? Tem que ter cuidado Porque tem alguns atrapalhos no trilho E tudo mais Então é bem chatinho, tá? Você pegando uma win Você pode ficar AFK lá no mapa, tá? Até você completar 60 mil pontos Completando 60 mil pontos E tendo uma win Você consegue estar pegando esse cabelo Totalmente gratuito, ok? Então é isso, pessoal Espero muito ter ajudado vocês E lembrando que Se vocês ainda não forem inscritos do canal Aproveite e se inscrevam Ative o sininho de notificações Deixe o seu like E torne-se um membro aqui do canal Então é isso Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau